Vem se você for homem ou niilista. Eu te arrebento! Walter vem, ele tem uma squad de nove, irmão. Essa porcaria tem uma mulher com nove dedos. Eu te arrebento! Eu te arrebento! É, finalmente conseguiram. Destruíram meu carrinho. Nós queremos a grana, Lebowski. É, senão nós matamos a moça. É, parece que você esqueceu do nosso acordo, Lebowski. Vocês não estão com a moça, safado. Sabemos que nunca estiveram com ela. Eles são os nazistas, Walter? Não, esses homens são niilistas. Não tem o que temer. Não faça mal. Nós queremos a grana, Lebowski. Senão acabamos com você. Danem-se. Danem-se vocês três. Chega frio, Walter. Calma. Sem refém. Não tem nenhum resgate. É pra isso que serve o resgate. As regras são essas. A namorada dele cedeu um dedo. Ela achou que íamos ganhar um milhão de dólares. Isso não é justo. Justo? Afinal, quem é niilista por aqui? Vocês são um bando de bebês choróis. Calma, Walter. Ei, escuta, amigo. Nunca houve dinheiro nenhum. O grande Lebowski deu uma maleta vazia. Então resolvam com ele. E eu quero ter as minhas cuecas de volta. Eles vão nos machucar, Walter? Não, Doni. Esses homens são covardes. Tá bom. Nós vamos pegar o dinheiro de vocês e nós ficamos quites. Danem-se. Faz favor, Walter. Vamos acabar com isso numa boa, irmão. Não. O que é meu é meu. Nada de gracinhos. Faz favor, Walter. Olha só, olha só. Nada de gracinhos, hein? Eu tenho quatro pratas. Quase cinco. Cara, eu tenho 18 dólares. O que é meu é meu. Nós vamos acabar com vocês e vamos ficar com o dinheiro. Vem pegar. Vamos acabar com vocês. Vem se você for homem ou niilista. Eu te arrebento. Walter vem. Ele tem uma escada de nove, irmão. Essa porcaria tem uma mulher com nove dedos. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Eu te pego, irmão. Eu te arrebento. 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 Não vem, não. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Você vai me só. E agora eu arrebento? Eu vou pegar você. Eu te arrebento. Você vai me só. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Meu Deus. Atiraram nele, cara. Não, não atiraram, cara. Atiraram no Donnie. Ninguém disparou. Ele está infartando. Chama a ambulância, cara. Eu mesmo iria, mas estou cuidando dele. Ele pode desmaiar. Fica calmo, amigo. Você está indo bem. O helicóptero já está chegando, amigo. Calma. Eu te arrebento. Eu te arrebento. Calma. T Charlotte e Jordan. Aliga tá��, cara. Você tá esperando a criança já pessoal. Eu teங-tei. É. Obrigado.